Jesus me guias Meu amigo e protetor Refugio de todo mal E quando temor me dá Eu confio em Ele Eu confio em Ele E quando temor me dá Su poder e Su amor Eu confio em Jesus Eu confio em Ele Eu confio em Ele E quando temor me dá Eu confio em Ele Eu confio em Ele E quando temor me dá Eu confio em Ele Eu confio em Ele Eu confio em Deus Eu confio em Ele Eu confio em Ele Ele te servirá Eu confio em Ele 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 Eu confio em Ele